Diretamente, restantes love fuck 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 Diretando who reaches fuck Crença vitorioso Aprenda com o Senhor Oração cantar Pra te desejo fé, amor, progresso em dor Conselhos que são bons são os que vêm de casa Mas fique sempre atento com os invejosos Que aperta tua mão e te põe nesse lado Mas fique sempre atento com os olhos gordos Que aperta tua mão e te põe nesse lado Conselhos que eu aprendi Herdei da minha mãe Herdei do meu pai Hoje ensino pro meu filho Faça o seu destino Seja um bom rapaz Conselhos que eu aprendi Herdei da minha mãe Herdei do meu pai Hoje ensino pro meu filho Faça o seu destino Seja um bom rapaz Conselhos que eu aprendi Herdei da minha mãe Herdei do meu pai Hoje ensino pro meu filho Faça o seu destino Seja um bom rapaz Conselhos que eu aprendi Herdei da minha mãe Herdei do meu pai Hoje ensino pro meu filho Faça o seu destino Seja um bom rapaz Hoje ensino pro meu filho Faça o seu destino, seja um bom rapaz Hoje ensino pro meu filho Faça o seu destino, seja um bom rapaz É o acabito esforço Amém